A carga foi apreendida na BR-316 quando estava sendo transportada do Pará para José de Freitas, no Piauí. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o peso total da madeira é de 50.590 quilos, um excesso de peso de 18.590 quilos. Além do veículo estar transitando com excesso de peso de mais de 18.000 quilos, supera até a capacidade de um caminhão simples, esse excesso de madeira não estava devidamente legalizado com as guias ambientais, o que gerou a apreensão da carga. Então nós solicitamos a presença do Ibama e fizemos o encaminhamento desse veículo. Ele foi punido já pela Polícia Rodoviária Federal com a multa em torno de 4.300 reais, já foi multado. Tanto a carreta como a madeira foram encaminhadas aqui para a sede do Ibama. O proprietário pode responder pelo excesso de peso para a PRF, como também por crime ambiental aqui pelo Ibama. Na primeira medida, o Ibama constatou o excesso de 7 metros de madeira. Essa medição a gente vai realizar novamente através do home money para ver se tem alguma diferença na medição prévia. Se não houver essa diferença, aí o caminhão vai ser apreendido juntamente com a carga e o caminhoneiro vai poder seguir a viagem dele. A carga permanece aqui e a empresa dona do caminhão vai ficar como fiel depositário do caminhão. Ele vai ter 20 dias para entrar com a defesa. Após o julgamento do processo administrativo, caso ele não consiga o êxito na defesa, é dado perdimento no bem, é dado perdimento da madeira. E aí é dado destino a essa madeira para as instituições sem fins lucrativos que solicitarem ao Ibama essa madeira.